Shalom, shalom! Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Você que já é inscrito, você já conhece bem o canal. Você que acaba de chegar, saiba que aqui tem todos os dias devocional, às 6 horas da manhã, e todos os dias, às 18 horas, tem podcast, live ou temas, como este de hoje. Então, para você receber todos os vídeos, se inscreve no canal, aciona o sininho e todas as notificações, e assim você vai sempre saber quando um vídeo novo entra. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que sempre me perguntam. Sempre me perguntam, por que as minhas orações não são respondidas? Eu vou dizer alguns motivos para você. Eu vou falar oito motivos, na verdade. Motivo número um. O motivo número um é uma oração feita sem fé. A oração feita sem fé, nós podemos entender em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Leia comigo, está escrito. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, a definição aqui de uma pessoa com fé é uma pessoa que duvida. Uma pessoa sem fé é uma pessoa que duvida. Uma pessoa sem fé, ela é indecisa e ela é inconstante. Ela é derrotada por qualquer vento, por qualquer adversidade. Por isso que compara com o vento que bate na onda. Se o vento for forte, a onda, ela levanta e fica agitada. Se o problema chega, você fica agitado, porque a indecisão, a incredulidade, a inconstância, rouba a tua paz e você fica agitado. Esse tipo de oração o Senhor não ouve. É a mesma coisa, pensa um pouco comigo. Jesus, ele morava em Nazaré. Ele era o mesmo Jesus, cheio de poder e de glória. Mas ele mesmo diz, nenhum milagre aconteceu em Nazaré porque não havia fé. Jesus era o mesmo. O mesmo Jesus que estava em Nazaré é o mesmo Jesus que está na Galileia. Na Galileia, muitos sinais prodígios e maravilhas. O que mudou? A fé no coração de cada pessoa. Então, o primeiro motivo de oração não respondida é a falta de fé. Segundo motivo é quando você não perdoa. A falta de perdão interrompe a tua comunicação com os céus. O perdão é um princípio de Deus. Você fala, não, eu ando em santidade, eu cumpro com todos os princípios de Deus. Mas quando você não perdoa, você está quebrando. Porque Deus é perdoador e ele disse para você perdoar. Jesus disse para Pedro, Pedro, você está perguntando quantas vezes você tem que perdoar? Perdoa 70 vezes 7. Em seguida, logo depois dessa conversa, Jesus conta uma parábola de um grande rei e que tinha um súdito e ele tinha uma grande dívida para com este grande rei. E este grande rei poderoso, ele perdoou essa grande dívida. No entanto, a pessoa que tinha sido tão grandemente beneficiada, quando um amigo estava com uma pequena dívida com ele, ele não esperou, não perdoou e ele mandou que este amigo fosse preso. Quando o rei soube, o rei mandou prender, foi aquele a quem ele tinha perdoado e ainda ser torturado. Tudo isso que eu estou falando está em Mateus capítulo 18. Só para te mostrar que a falta de perdão te aprisiona, a falta de perdão te tortura e a falta de perdão, ela interrompe a tua comunicação com o céu. Como diz em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, a partir do versículo 21, o Senhor ensina, ele fala, se você estiver indo oferecer alguma coisa no altar e souber que tem algum irmão que tem algo contra você, vai, resolve com ele antes de oferecer no altar. Então, um motivo de não ter, de ter uma oração interrompida é a falta de perdão. Motivo número 2. Motivo número 3. Quando eu oro e peço algo que me destrói. Ele não vai responder. Você sabe o que o profeta Jonas pediu? Ele pediu a própria morte. Ele queria ser destruído. Ele disse para aqueles homens no barco, qual o motivo dessa tempestade sou eu? Me atira aqui, eu quero morrer. Eu vou morrer nessa tempestade. Eu que mereço morrer. Deus atendeu a este pedido de Jonas? Não, olha, eu sou um estorvo para o mundo. Claro que não. O Senhor quer que você viva e viva com abundância. Então, tudo aquilo que você pedir e que vai te destruir, tenha certeza, Deus não responde a tua oração. Esse é outro motivo. Agora, vamos para o motivo número 4. Pecado não confessado. Vamos ler Isaías 59. Olha o que faz separação. Isaías 59 está escrito a partir do versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Então, o Senhor está falando o que faz separação e que é um motivo para nenhuma oração ser ouvida são pecados não confessados. Então, confesse o seu pecado, porque Deus é poderoso para perdoar, te lavar, te purificar e ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que a escarlate, o Senhor vai te tornar mais alvo do que a neve. Então, este é um dos motivos pelos quais as orações não são respondidas. Outro motivo para a oração não ser respondida é quando o tempo não é o tempo certo. Ele nunca vai responder fora do tempo. Não é o tempo certo, você não está preparado. Às vezes você está pedindo para casar no tempo errado, às vezes você está pedindo para, é boa coisa, é aspirar o presbitério. Você queria ser pastor, mas ele não vai ouvir se você não se preparar. Você precisa se preparar. Então, antes do tempo, ele não... Porque está escrito em provérbios que a herança precipitada não é bênção. Ela é maldição, a herança precipitada. Uma vez eu ouvi um grande homem de Deus dizer o que é bênção? Tudo que é na medida certa. Ele falou chuva é bênção. Chuva demais é ruim. Chuva, pouca chuva é ruim. O bom é chuva na medida certa. E eu digo para você que o bom não é só a medida certa da bênção que Deus vai te dar, mas é o tempo certo. Deus é o dono do tempo. E ele há tempo para todas as coisas como está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Então, tenha certeza. Deus liberou uma palavra para Davi que ele seria rei, mas não chegou antes do tempo. José também recebeu uma palavra de que ele governaria, mas não chegou antes do tempo. Chegou na hora certa o livramento e a salvação. Outro motivo para você não receber a oração é quando o orgulho. Você lembra daquela situação em que Jesus conta da oração do fariseu e do publicano? Então, o fariseu e o publicano. Quem é o publicano? O publicano é um pecador, é um ladrão. Ele cobrava impostos de Roma, como Mateus. Então, essa pessoa, por todo judeu, ele era considerado um traidor, um ladrão. Traidor por quê? Porque sendo judeu, está servindo Roma para oprimir o povo de Deus. Então, é considerado um ladrão, um traidor. Bom, este publicano, Jesus conta uma situação assim. Tem um publicano e um fariseu orando. Quem é o fariseu? O fariseu é aquele religioso, aquele homem que se dedica à palavra, que conhece a palavra, que obedece todos os preceitos, que exteriormente você olha, você já o reconhece. Ele usa aquele manto, talite. Ele usa tefilim, aquela caixinha de madeira na cabeça, no braço. Ele jejua e fala para todo mundo que jejua. Ele faz, aparentemente, as coisas certas. Eu digo aparentemente. Porque a oração desses dois homens, o Senhor Jesus, ele conta essa parábola. Ele diz, olha, é a mesma coisa. Quem é que Deus vai ouvir? A oração do fariseu, que é uma oração vazia. Uma oração repetitiva e uma oração dele para com ele mesmo. Essa oração não subiu. Ele estava se auto-elogiando, orando alto e se auto-elogiando. Ainda bem que eu não sou tão mal quanto este homem. Então, a oração, esse tipo de oração mecânica, sem emoção, sem sentimento, essa oração cheia de soberba, essa oração não vai ser nunca respondida. Mas a oração da humildade do publicano, o Senhor, eu não mereço nem estar aqui. Eu não mereço nem que o Senhor me ouça. Mas ele começou a confessar o quanto ele reconhecia a soberania, o poder, a grandiosidade, a santidade de Deus. Ele estava adorando a Deus, além de grande humildade. Essa oração, ó, atravessou o teto. Então, esse é um motivo de não responder oração. Oração mecanizada. Oração por obrigação. Oração em que você fica, tipo, querendo manipular Deus. Querendo ensinar Deus, né? Então, aquele, o fariseu, ele estava querendo manipular Deus. Dizer o que Deus tinha que fazer. Deus é Deus. Você não tem que falar o que Deus tem que fazer. Ele faz em teu favor se você orar. Bom, outro motivo para a oração não ser respondida é resistência mesmo. Ah, que resistência. Você lembra Daniel? Aí Daniel não se encaixa em nenhum desses motivos. Ó, Daniel tinha fé. Eu disse que a oração não é respondida quando não tem fé. Daniel tinha fé, número um. Número dois, Daniel é um homem que perdoou. Ele perdoou os babilônios. Ele perdoou todo mundo. Então, não era o caso de Daniel. Daniel, ele não estava pedindo nada errado. Ele só pedia bênção para o povo de Deus. Daniel, ele não tinha um pecado não confessado. Ele era um homem que preservava a santidade. E sempre, todos os dias, ele orava três vezes por dia. Então, quando ele errava, ele já estava ali, ó. Estava em dia com Deus. Deus me perdoa, Deus me ajuda a mudar. E outra coisa, Daniel, ele sabia quando era o tempo certo de pedir as coisas. Ele sabia, ele entendeu quando se cumpriu 70 anos e que ele já podia pedir pela libertação do povo da Babilônia. Então, Daniel não era orgulhoso. Todos esses itens, Daniel não participa deles. Então, qual foi o problema que a oração de Daniel durante 21 dias não foi respondida? Resistência. Teto de bronze. Esse tipo de resistência, ela só é vencida com jejum e com a persistência. Daniel, ele estava jejuando e ele não desistiu de orar. Não estou sentindo nada no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Parece que nada está acontecendo, nada está mudando. Décimo dia, vigésimo dia. E no vigésimo primeiro dia, o anjo vem e diz, ô Daniel, a sua oração foi respondida desde o primeiro dia, mas teve guerra, resistência nos segundos céus. E o anjo só faltou dizer, ainda bem que você não parou de orar. Então, a oração, você pode ter a sensação de que não é respondida, porque tem uma resistência. O que você precisa fazer? Insistir, persistir, crer até o fim e quebrar essa resistência com jejum, com oração. Esse é um motivo. Nós estamos acabando os motivos, hein? O outro motivo que a oração não é respondida é quando você tem a motivação errada. Então, eu quero ler com você, Tiago, capítulo 4, começando no versículo 2. Ele diz assim, Vocês cobiçam e nada tem. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada tem porque não pedem. E pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjar em seus prazeres. Então, o Senhor está falando, a oração com a motivação errada, eu nunca vou ouvir. Absalão, ele queria o trono do Pai. E não era. Ele seria o herdeiro. Por que ele traiu o Pai? Ele usurpou o trono do Pai? Ele humilhou o Pai? Esse tipo de oração, Deus não ouve. Absalão, ele já era o herdeiro. Ele não precisava ter feito nada disso. E porque ele fez da forma errada, e não foi com oração, sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ele perdeu o trono. Ele perdeu a vida. Ele perdeu tudo. Então, esse é o tipo de oração. Quando você pede algo para prejudicar o teu irmão, Deus não vai ouvir. Como eu disse no início, quando você pede algo para ti, que vai te destruir, ele não ouve. Mas quando você pede para algo que vá prejudicar o teu irmão, ele também não ouve esse tipo de oração. E o último é quando que Deus não ouve a oração? Quando você não pede. Quando você não ora. E eu vou dar dois exemplos para vocês. Agar. Agar, ela teve um problema com Sara. Ela era a escrava de Abraão. E Sara começou a humilhar Agar. E Agar, ela fugiu. Fugiu para o deserto. E lá no deserto, ela não orou a Deus. Ela só fugiu. Mas Deus foi atrás dela. Para falar, olha, eu sou o Deus que vê, o Deus que ouve. Mas você tem que me falar comigo. Eu só vou ouvir se você falar comigo. Outra vez, a mesma Agar, ela, tempos e anos depois, ela foi, ela saiu da casa de Sara, quando o seu filho Ismael, ele já era grande, já era um adolescente. Grande que eu digo adolescente. E ela foi para o deserto, porque não dava mais para conviver com Sara. E Deus estava no controle. Já era tempo mesmo de Agar e o seu filho se afastarem, porque eles teriam a bênção de Deus. E Ismael tinha a bênção de Deus. Então, era tempo dela sair. Mas ela, nesse caminho, ela enfrentou uma grande dificuldade. Acabou a água. E ali, não é sede. Tanto ela quanto Ismael estavam completamente desidratados. E ela estava vendo que era uma situação de vida ou morte. Ismael já estava para morrer. Ela se desesperou. E está escrito que ela só se afastou. Ela não orou. Em momento algum, ela orou. Ela só chorou e se afastou para não ver o seu filho morrer. Ela poderia ter orado Deus. O Senhor prometeu que o Senhor abençoava Ismael também. O Senhor abençoou Isaac. O Senhor abençoava Ismael. O Senhor fez promessas para mim e para o meu filho. Diz que o meu filho seria príncipe. Então, eu tenho certeza que ele não vai morrer. Manda, Senhor. Manda a água. Manda. Se falta aqui na terra, o Senhor pode mandar do céu. Eu só sei que o Senhor ouve a oração. Ela poderia ter feito isso, mas ela não fez. Ela só se afastou e chorou. E não orou. Mas quem orou? O menino. E o Senhor chegou e disse, Ah, H. Eu ouvi a oração do menino e eu cheguei aqui para salvar. E sabe o que o Senhor falou? Levanta os olhos e veja, H. Você estava bem do lado do poço. Você está chorando por causa de um cântaro vazio do lado de um poço. Muitas vezes é isso que acontece. Os problemas chegam como assustador. Eu vou dizer para você que a imagem que H. viu de Ismael era assustadora. O quadro de desidratação aguda é feio. Então, ela ficou impactada e se desesperou. Ela não orou. Não foi a opção dela orar diante do impossível. Mas foi a opção do menino. Ali, Ismael orou. E o Senhor disse, eu ouvi a oração do menino. Qual é a oração que Deus ouve? A oração com sinceridade. A oração com fé. A oração tendo o amor a Deus. Senhor, eu te amo e eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem eu sou, mas eu sei quem o Senhor é. E eu tenho certeza que aqueles que estão hoje chorando, você, você está chorando porque acabou a água do teu cântaro? Acabou a provisão financeira? Acabou a amizade? Acabou a alegria? Acabou a saúde? Não chore. Ore. Ore e creia tão somente. Porque você pode ter um cântaro vazio, mas você tem um poço do teu lado. É o poço do milagre. Pode dar nome a esse poço. Poço do milagre. São as bênçãos de Deus, porque Deus é a fonte da salvação. Ele é a fonte do socorro. E por isso, eu quero te dar uma boa notícia. Deus não ouve esse tipo de oração, mas Deus ouve a oração da fé. A oração do filho que clama. E por isso, eu te convido nessa noite a orar com fé. Porque com certeza o Senhor vai ouvir a sua oração. E eu quero orar com você. Senhor, eu quero, neste momento, te louvar. Porque o Senhor é um Deus que vê, um Deus que ouve. O Senhor ouve a oração com fé. E nós nos juntamos agora para pedir, Senhor, vem com o teu poder e a tua glória. Senhor, encher não só uma medida esses cântaros que estão vazios, mas que o Senhor possa mostrar este poço de milagres que está bem do lado de todo aquele que em ti crer. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E que você possa também ser o semeador da palavra, compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. O Senhor não ouve esse tipo de oração, mas a oração da fé, ele ouve. Então, vamos orar juntos. Que o Senhor te dê graça e glória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Legenda Adriana Zanotto